Olá pessoal, boa noite a todos. Começamos a gravação aqui da nossa aula. Sejam bem-vindos à nossa aula de eficiência energética. Todo mundo consegue me ouvir bem? Boa noite, professor. Beleza, professor. Maravilha, espero que todos estejam bem aí. Tenham passado um bom final de semana, um feriado, estejam bem de saúde. Nossa aula de hoje, o objetivo é consolidar as informações que nós passamos na aula passada sobre indicadores de continuidade do fornecimento de tensão elétrica pela concessionária. Então nós vamos hoje esclarecer um pouquinho mais sobre aqueles indicadores de fornecimento. São indicadores de qualidade que aparecem, inclusive declarados em nossas contas de energia elétrica. Então a gente consegue monitorar parte desses indicadores. É importante que vocês tenham conhecimento sobre eles. Na sequência, a gente fecha falando de fenômenos, de variações de tensão de curta duração. São variações de tensão de curta duração, VTCDs, os chamados voltage-segs, afundamentos de tensão, e voltage-swell, sobretensão ou picos de tensão por um curto espaço de tempo. Nós vamos comentar também sobre esses fenômenos, esses problemas de qualidade de energia que acabam acarretando indistúrbios, impactos para os consumidores também. E aí a gente fecha o conteúdo de hoje. Eu já quero traçar com vocês a programação das próximas aulas. Então nós temos aí um horizonte de, no mínimo, mais três aulas com conteúdos bastante interessantes, bem densos. Então é importante que vocês se programem aí, não faltem, não percam aí os próximos capítulos, porque na próxima aula a gente já trabalha as questões das harmônicas no sistema elétrico. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse fenômeno dos distúrbios causados aí pelas harmônicas, quais são as causas de geração de harmônicas, de que forma a gente pode conviver com elas ou preparar o nosso sistema elétrico para que a gente não tenha problemas em relação à presença desse distúrbio de qualidade de energia. Vamos falar de transitórios. Então a gente fecha na próxima aula harmônicas e transitórios. E já nas aulas seguintes a gente começa a trabalhar com a questão dos inversores de frequência, quais são as vantagens de utilização dos inversores de frequência, aplicadas aí a sistemas que precisam de variação de velocidade, principalmente usando motores de indução. Então de que forma a gente consegue ter uma grande eficiência de energia, uma grande economia de energia, calcular o payback do investimento, em quanto tempo eu tenho um retorno do investimento a partir do momento que você faz a instalação de um sistema com inversor de frequência, substituir um sistema convencional, um sistema que não usa inversor, por um sistema com inversor de frequência, em quanto tempo você vai ter o retorno desse investimento. Então isso são cenas dos próximos capítulos que a gente deve prosseguir nas aulas do dia 30, a gente tem aí no dia 30 de novembro, depois 7, 14 de dezembro consolidando os nossos conteúdos. Então inicialmente quero abrir a palavra para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida em relação ao que a gente tratou aí na aula passada, de qualquer forma nós vamos resgatar aí um pouquinho desses indicadores que nós conversamos na aula passada. Eu só queria fazer uma pergunta, mas é da aula retrasada, não sei se tem algum problema aí. Nenhum problema, que é isso, fica à vontade. Pessoal, me diz uma coisa, os motores síncronos e assíncronos, a gente sabe que tem um que trabalha com a mesma velocidade do campo, e acho que se não me engano é o que trabalha com a velocidade sempre atrasada. Quando você utiliza inversores de frequência ou soft start para esses motores, tem alguma diferença entre um e outro? Ou não tem nada a ver? No caso dos inversores de frequência, quando a gente aplica nos motores de indução, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que a variação de velocidade do motor de indução, ela é diretamente proporcional à frequência de alimentação do estator. Tudo bem? Então, se você tem uma frequência de 60 Hz, dependendo do número de polos da sua máquina, você vai ter uma determinada velocidade em rotações por minuto. Até aí tudo bem, Rubens? Sem problemas, né? Então, se eu tenho uma frequência de 60 Hz, que é a frequência máxima, vamos dizer assim, da alimentação da nossa rede, a frequência nominal, você tem a rotação nominal, a velocidade que vem descrita lá no dado de placa do motor, aquela rotação é correspondente a uma frequência de 60 Hz. Se você diminui o valor da frequência de alimentação, proporcionalmente você vai diminuir a frequência de alimentação do motor e, consequentemente, a rotação desse motor. Então, a rotação dele é diretamente proporcional à frequência de alimentação. Se você tem uma frequência de 60 Hz e você diminui para 30 Hz, você tem metade da frequência de alimentação. Consequentemente, você vai ter metade da velocidade de rotação da sua máquina comparando com a rotação nominal. Quando a gente fala dos motores síncronos ou assíncronos, nós estamos falando da característica construtiva desses motores. Enquanto os motores de indução, praticamente você tem o motor de indução, o motor assíncrono é chamado dessa forma porque você tem a geração de um campo eletromagnético no rotor que é induzido a partir de uma tensão de alimentação que é aplicada nas bobinas do estator. Então, como você tem uma tensão induzida no rotor, e essa tensão induzida acontece em um momento posterior, porque se ela é induzida, ela está atrasada. Então, o campo eletromagnético do rotor está atrasado em relação ao campo eletromagnético do estator. Existe um torque no sentido de fazer o alinhamento desses dois campos, ok? Porque sempre a força magnética acontece no sentido de ter os campos eletromagnéticos alinhados. Quando os campos eletromagnéticos estão alinhados, a força resultante é zero. Se você desalinha os campos eletromagnéticos, existe uma força no sentido de fazer o alinhamento. E essa força a gente chama de torque, o conjugado, que existe no sentido de alinhar. Como você tem o rotor, que é uma parte móvel em relação ao seu estator, existe o quê? Uma força no sentido de fazer o alinhamento desses campos, e aí, consequentemente, a parte móvel gira no sentido de buscar sempre o alinhamento com o estator. Se ela se alinha, torque zero, a tendência é que o campo de estator vá à frente, o do rotor fique atrasado, gera o torque no sentido de alinhar, e isso vira um processo contínuo. Sempre o rotor busca o realinhamento com o campo eletromagnético do estator. E aí você tem a diferença de velocidade entre o campo girante e a velocidade do rotor, que é chamada de escorregamento. O escorregamento é essa diferença entre o campo do rotor e o campo de estator. Sempre vai existir o escorregamento para que eu tenha o desalinhamento dos campos e exista aí a força necessária para fazer essa máquina operar. Quando você tem um motor síncrono, esse campo no estator não é induzido. Existe um campo eletromagnético fixo, que você tem as excitatrizes, que elas fazem o quê? Você tem uma alimentação separada das bobinas do rotor, de forma que você tem um campo eletromagnético que é gerado diretamente no rotor, e você tem o campo do estator. Então, esses campos, eles seguem no sentido de fazer um alinhamento e acontece o que a gente chama de velocidade síncrona, porque a velocidade do rotor é exatamente bem próxima da velocidade do estator, do campo girante. E aí, como as duas velocidades são constantes, você tem o que chamamos de máquina síncrona, porque existe uma alimentação independente para gerar um campo eletromagnético independente e que busca a geração do torque no sentido de operação da máquina. Então, a diferença do motor de indução, que é o motor assíncrono para o síncrono, é que no assíncrono, o campo magnético no rotor é induzido a partir do estator. E na máquina síncrona, você tem a excitatriz, que gera, faz a alimentação das ruínas do seu rotor, do seu sistema, ele tem um campo eletromagnético que é gerado fixo, e aí ele busca o alinhamento com o campo girante do estator. E a questão dos inversores de frequência, ele vem a alterar o quê? A frequência de alimentação. A frequência de alimentação que vai definir o quê? A rotação por minuto estabelecida nessa máquina. Ok? Obrigado, professor. Ok, obrigado, professor. Tá ok. Posso fazer uma pergunta também, professor? Claro, claro, sem problemas. É da atividade em questão que você entregue hoje. A minha dúvida é o seguinte, na conta que o senhor deu como exemplo, nós temos um consumo de ponta e um consumo de reativos durante a ponta, um consumo fora de ponta e um consumo de reativos fora de ponta. Muito bem. Eu vou somar esses quatro valores para chegar ao consumo total, para poder calcular o fator de potência, correto? Isso. Quando você... Então, vamos lá. Quando a gente define o consumo ativo total, muito bem, você vai somar o consumo ativo na ponta mais o consumo ativo fora da ponta. Ok? Consumo ativo na ponta mais fora da ponta, você tem o consumo ativo e o consumo ativo é chamado de kWh. Tudo bem? Consumo kWh, você tem o consumo ativo total. em kWh. Quando você divide por 720 horas, você vai ter a potência ativa média no mês, em kWh. Então, você somou kWh na ponta mais o kWh fora da ponta. consumo ativo, ok? Para achar quem? O kWh. Então, você achou o kWh, divide por 720 horas, que é a carga horária que a gente estima num período de 30 dias, 30 dias vezes 24 horas, dá 720 horas. Então, você tem kWh, dividido por 720 horas, vai dar kWh. Ok? Então, você achou a potência média ativa. Já o consumo de reativos, você tem lá consumo de reativos na ponta e consumo de reativos excedente fora ponta. Ok? Então, esses reativos na ponta e os reativos fora ponta, que aparecem na conta, são reativos excedentes. Tudo bem? Reativo excedente. Então, o que acontece? Se é reativo excedente, você vai somar esses dois reativos, ponta fora ponta, divide por 720 horas também, você vai ter a potência reativa excedente, que a concessionária está tarifando. Muito bem. Qual que é a potência reativa total? Potência reativa total vai ser a reativa excedente mais o reativo correspondente ao fator de potência 0,92. Porque o reativo correspondente ao fator de potência 0,92, esse não é tarifado. Só é tarifado o excedente. O excedente a gente conhece que está na conta. O correspondente a 0,92, a gente calcula, porque você tem um reativo, divide... O reativo não, você tem a potência ativa, que em quilowatts é fixa, você já achou, divide por 0,92, você tem potência aparente para o fator de potência de 0,92, e aí você tem... Acha o reativo para 0,92, é o complemento do triângulo. Achou o reativo para 0,92 mais esse reativo excedente, você tem um reativo total. Com o reativo total mais a potência ativa, que você já tem, você acha a aparente total para chegar no fator de potência médio da instalação. Então é isso, você pode seguir o passo a passo, lá tem um exercício até resolvido ali com vocês, vocês podem acompanhar a análise técnica da conta, e o objetivo é esse, você tem... Para achar a potência ativa, você vai achar o quê? Somar o consumo ativo na ponta e o reativo... somar o ativo na ponta e o ativo fora a ponta, você achou a potência ativa. Os reativos que são na ponta e fora da ponta, você só vai somar para achar o reativo excedente. Tudo bem, Daniel? Reativo excedente. Porque esse reativo excedente, você vai somar com o reativo correspondente a 0,92 de fator de potência. Por que você vai somar o 0,92 de fator de potência? Com o 0,92 você já está consumindo, porque a concessionária está tarifando o quê? O excedente, aquilo que você ultrapassou o fator de potência de 0,92. Até 0,92 o consumo de reativos não é tarifado. Tudo bem? Então se você olhar a conta de energia e não aparecer qualquer indicativo que exista lá, consumo de reativos excedentes, significa que o seu fator de potência está bom. você não está pagando multa por baixo fator de potência. Agora, se apareceu lá, tarifação por consumo reativo excedente, o seu fator de potência está baixo. Está baixo de 0,92. O que você vai fazer? Você calculou o reativo excedente, soma com o reativo correspondente a 0,92 para achar o reativo total. E é com base nesse reativo total que você vai fazer o dimensionamento aí do banco de capacitores para corrigir esse fator de potência que está abaixo de 0,92 para o valor admissível aí que é de 0,92. Tudo bem, Daniel? Respondi qualquer coisa? Se tiver um comentário, a gente pode em outro momento até retornar esse exercício aí também. Beleza, professor. Obrigado. De qualquer forma, lá no material de apoio, ali no material de aula, você pode ir onde está fator de potência e tem uma pasta, um diretório. Deixa eu só mostrar aqui para vocês na tela rapidamente aqui. onde eu tenho arquivos, arquivos, material de aula, e tem essa pasta aqui que é análise da conta de energia elétrica FP, fator de potência. Então, você entrando nessa pastinha aqui, tem esse PDF que é o passo a passo. Então, esse exercício aí da análise da conta, olhando aí a questão do fator de potência e tudo mais, então, tem aqui o passo a passo de como fazer isso. Então, esse exercício aqui está feito considerando a conta de energia que estão lá nos slides. Tem lá no slide um exemplo, uma análise da conta, o fator de potência e tem aqui o passo a passo, o exercício resolvido do exemplo que está nos slides. Então, você pode abrir o PDF do slide e ver lá qual é a conta de energia. Aqui está a análise da conta 1. E tem aqui os valores, tem aqui o consumo total, consumo na ponta, fora a ponta. Tem aqui o PDF com passo a passo, o exercício resolvido. E a diferença desse para o que está no exercício que eu solicitei, a única alteração são os valores. Está ok, Daniel? É só alterar os valores, trocar a conta, trocar o consumidor, mas o procedimento, o passo a passo é o mesmo. Está certo? Está certo? Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? O Daniel conseguiu pegar o conceito? Qualquer coisa, é só seguir o passo a passo daquele material. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tranquilo. Maravilha. Maravilha. Pessoal, vou compartilhar aqui a nossa tela. Todo mundo está visualizando aqui alguns indicadores de qualidade de energia. Nós falamos na aula passada. Então, eu vou aqui com bastante calma. Eu vou explicar para vocês alguns indicadores importantes relacionados à continuidade. Então, eu vou até colocar um marca-texto aqui em amarelo. Então, aqui nós estamos tratando esse indicador aqui que fala de continuidade. O que são indicadores de continuidade? E aqueles que avaliam a continuidade do fornecimento de energia pela concessionária. Tudo bem, pessoal? Sempre que vocês ouvirem falar em indicadores de continuidade, e esses indicadores aparecem, inclusive descritos, no verso da conta de energia. Qualquer conta de energia que vocês tenham em mãos, vai aparecer alguns indicadores de continuidade do fornecimento de energia. E o que é um indicador? É um indicador de qualidade. É padrão de qualidade do fornecimento. Ou seja, vai me dizer se o padrão de qualidade está dentro ou fora dos padrões estabelecidos pela própria concessionária. Tudo bem? Então, a concessionária, ela tem que atender esses padrões de qualidade. O que acontece se ela não atende o padrão de qualidade estabelecido nesses indicadores, pessoal? Se ela não atender, se houver uma transgressão desses indicadores, a concessionária tem que fazer um ressarcimento para o consumidor. E que ressarcimento é esse? Ela faz um ressarcimento com crédito, abatendo os valores nas contas de energia futuras. Então, ela tem um prazo de até dois meses para fazer essa compensação para o consumidor, caso haja alguma transgressão desses indicadores de qualidade. E como é que ela faz essa compensação? Como é que ela calcula essa compensação? Essa compensação, ela usa como referência, pessoal, esse valor mensal de encargo EUSD, que aqui nesse exemplo está de R$ 14.099,72. Então, todo mês, a concessionária pega uma parte do valor total da conta e ela estabelece que uma parte desse valor é o encargo EUSD. O que é o EUSD? É encargo de uso do sistema de distribuição. Então, o que significa isso? Se eu estou pagando para usar o sistema de distribuição, significa que eu tenho que ter disponível para mim uma tensão de alimentação 24 horas por dia, os 30 dias do mês, à minha disposição, porque eu estou usando o sistema de distribuição, e essa tensão tem que ser de uma boa qualidade. Então, eu não posso ter interrupções nesse fornecimento de energia. Se houver interrupções, a concessionária precisa fazer uma compensação e essa compensação é em função do valor que é cobrado pelo uso do sistema de distribuição. Tudo bem, pessoal? Está claro até aí a questão da compensação? Se ela não cumprir com os padrões de qualidade, ela precisa ressarcir o consumidor com base nesse encargo aqui. Esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é de um valor de uma conta alta. Essa é uma conta de R$ 70 mil, R$ 60 mil. Vocês estão vendo que o encargo é bem elevado. Então, esse aqui é um consumidor grupo A em alta tensão. Eu vou passar um outro slide aqui que é um exemplo do consumidor grupo B, igual nós. Somos consumidores convencionais, está certo? E a gente repara em que o valor do encargo de uso do sistema de distribuição de uma conta para pessoas consumidor residencial, uma situação assim como nós, seja casa, apartamento e tudo mais. Então, se você pegar uma conta de R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, você vai ter um encargo que é o percentual desse total da conta é o encargo de uso do sistema de distribuição. Então, se houver alguma transgressão dos indicadores de continuidade, isso aqui também aparece na conta de energia, indicador de continuidade de fornecimento. Se houver alguma transgressão, a concessionária vai te compensar com base nesse valor. e esse valor, como que ela calcula essa transgressão? Existem fórmulas específicas que são estabelecidas na norma, está certo, pessoal? Não é fórmula concebida por cientistas e tudo mais, não. Isso aí são procedimentos estabelecidos pela própria ANEL, então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela cria procedimentos e são procedimentos de ressarcimento para o consumidor caso a concessionária venha a transgredir esses indicadores. A concessionária sofre fiscalizações periódicas em cima disso e a concessionária também pode ser obrigada a resgatar os valores de tensão a partir de uma reclamação feita pelo consumidor. Então, a concessionária obrigatoriamente tem que resgatar esses valores que ficam armazenados nos medidores instalados lá nos pontos de entrega ao consumidor. Então, a concessionária é obrigada a manter esses medidores lacrados onde eles vão armazenando a tensão em regime permanente. Então, sempre que há uma transgressão desses indicadores há a obrigatoriedade de ela fazer a compensação financeira para o consumidor. Tudo bem, pessoal? Em relação aos indicadores entenderam que existem indicadores de continuidade que ela tem que respeitar e caso haja transgressão ela tem que fazer a compensação para o consumidor. Mas, o que vem a ser esses indicadores, pessoal? Então, nós vamos retornar aqui primeiro esses quatro indicadores esses quatro indicadores que estão descritos aqui em cima que são os indicadores DIC, FIC, DIMIC e DICRI. Ok? Então, esses quatro indicadores. Então, repare. Primeiro, o que que é o DIC? DIC que é o primeiro indicador. DIC significa duração da interrupção no ponto do consumidor. Então, é a duração da interrupção. A duração da interrupção no fornecimento de energia ela é a somatória dos períodos em que houve a interrupção. O que que é a interrupção? Desligamento. Então, caiu a energia, houve algum desligamento, faltou luz lá, aquela famosa falta de luz, deu aquele blackout. Então, isso já caracteriza uma interrupção do fornecimento. Então, se a concessionária vai tendo desligamentos, interrupções ao longo do mês, esses períodos interrompidos eles vão sendo somados. Tá certo? Então, essa duração ela vai sendo somada de forma que a concessionária ela tem que cumprir alguns padrões de qualidade. Então, repare que esses padrões eles estão descritos aqui como padrão mensal, trimestral e anual. Ok? Então, se nós repararmos para a duração a concessionária CPFL aqui, até aqui nós temos um exemplo de uma conta do Marapé, um consumidor grupo A aqui do Marapé. Então, a concessionária CPFL está estabelecendo um padrão, um compromisso com o consumidor de que a duração máxima no mês se for somar todas as interrupções vai ser no máximo de 3,24 horas. Essa duração aqui é em horas. Então, 3,24 horas é o padrão de qualidade que ela estabeleceu de duração de interrupção somadas aí os desligamentos ao longo do mês. O padrão trimestral, se for somar as interrupções ao longo de três meses, ela assume o compromisso de 6,49. Então, 6,49 horas. E ao longo do ano poderá totalizar ao máximo 12,99 horas. Então, esses três indicadores aqui são os padrões de qualidade que a concessionária está assumindo com o consumidor no que diz respeito ao indicador DIC, duração da interrupção no ponto do consumidor. Ok? E aqui nós temos que para esse indicador qual foi a apuração do mês. então aqui é o mês dezembro de 2016 nessa conta. Qual foi a duração das interrupções aqui no mês de dezembro? Está aqui zero. Então, reparem, nesse mês não houve nenhuma interrupção. A concessionária disponibilizou ali a tensão de alimentação durante os 30 dias, 24 horas por dia, sem qualquer tipo de desligamento. Então, ela está dentro do padrão de qualidade que ela assumiu aqui como 3,24. Então, ela está aqui superando o padrão. Ela não praticou aqui nenhum tipo de interrupção. Bom, o que é o FIC? Enquanto o DIC é duração da interrupção no ponto do consumidor, o FIC está relacionado à frequência de interrupções no ponto do consumidor. Frequência é quantidade de vezes, ou seja, quantos desligamentos ocorreram. Então, eu posso ter, por exemplo, dentro de uma duração de 3 horas, por exemplo, 3 horas de duração, eu posso ter tido, por exemplo, 2 desligamentos de 1 hora e meia. Então, se eu tive 2 desligamentos de 1 hora e meia, o meu FIC será igual a 2, porque eu tive uma frequência de 2 desligamentos. E o DIC é a duração total, 1 hora e meia mais 1 hora e meia dá 3 horas. Eu tive um total de 3 horas de duração com 2 desligamentos ocorridos. Então, o FIC é a frequência, quantidade de vezes que houve a interrupção do fornecimento de energia. Então, o padrão aqui estabelecido, mensal, de no máximo 2,06 desligamentos, 4,13, entendendo que esses padrões de qualidade são valores médios, tá certo, pessoal? Só por isso tem aqui os valores fracionados. E aqui o padrão como referência anual de 8,27. Então, aqui são os indicadores e no mês de dezembro, qual foi a apuração? Não teve nenhum desligamento, por isso aqui está igual a zero no que diz respeito à frequência, número de interrupções. Então, guardando o DIC e a duração, a somatória dos desligamentos, quanto tempo durou ali as interrupções ao longo do mês, os três meses ou no período anual e FIC é frequência, frequência no sentido de quantidade de vezes, quantas interrupções ocorreram ali no período de apuração. Pessoal, esses dois indicadores DIC e FIC estão claros? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim, me explicaram. Maravilha, pessoal. Então, se vocês entenderam o que é o DIC e o que é o FIC, o DIMIC, esse DIMIC também é bem fácil. O que é o DIMIC? O DIMIC é o compromisso de também é duração, o D de duração, mas essa duração é a duração máxima de uma interrupção contínua, ou seja, dentro, ocorreu um desligamento, houve uma interrupção. Qual que é a duração máxima dessa interrupção? Então, enquanto o DIMIC é a duração de todos os tempos, considerando todos os desligamentos que ocorreram, o DIMIC é a duração máxima de um desligamento. Então, a concessionária está assumindo que o padrão dela, máxima, de máxima duração de interrupção, é de 2,46 horas. Então, 2,46 horas é a duração máxima, ou seja, eu não vou ter nenhuma duração que vá ultrapassar esse padrão que foi estabelecido aqui como padrão mensal. Esse é um compromisso que a concessionária firma com o consumidor. Então, houve um desligamento, a duração máxima vai estar sempre abaixo de 3 horas, está certo? Ou abaixo de 2,5 horas. Então, se houver uma transgressão, se a duração ultrapassar essas 2 horas e meia, o que acontece? A concessionária vai ter que fazer um determinado receio. Ok? Como é a duração máxima de uma interrupção, pessoal, então, o padrão só está colocado aqui como mensal. Não tem padrão trimestral, nem anual, porque é a duração de uma interrupção. Então, não vai desligar e ficar 3 meses parado. não pode, nem no Amapá isso pode acontecer. Lá já ficaram alguns dias aí com desligados, fazendo racionamento e tudo mais, mas aqui indica-se que o DIMIC e a duração máxima têm opção contínua, por isso que está dentro da referência de padrão somente dentro do mês. E o DICRI, pessoal, o DICRI considere que seja o mesmo entendimento do DIMIC, é a duração máxima da interrupção quando acontece um desligamento, porém, existe uma diferença comparada com o DIMIC, que o DIMIC é a duração máxima de uma interrupção considerando um dia normal. Então, o dia que nós estamos aqui assistindo as aulas, estamos fazendo as atividades e de repente houve um desligamento e não houve nenhuma situação atípica como uma tempestade, houve algum problema de um acidente crítico, houve um maremoto, uma ventania forte, caiu árvore e tal, não houve nada disso, simplesmente estourou lá um transformador, um problema de falha de manutenção e que acarretou na questão da duração máxima da interrupção, aí a concessionária vai ter problema porque vai ser considerado a duração máxima de interrupção contínua em dias normais. O DICRI é quando a gente considera a duração da interrupção em dias críticos. Então, o que a gente considera dias críticos? O CRI vem de dias críticos, são situações críticas. Então, situação crítica, por exemplo, houve uma queda de uma árvore, houve uma situação atípica da natureza, uma descarga atmosférica, uma tempestade, uma ventania, enfim, uma situação atípica que foge os padrões da normalidade, aí o indicador passa a ser esse que está aqui à direita, ou seja, um tempo maior, então ela tem um compromisso de restabelecer num tempo abaixo de 10 horas. Então, o tempo máximo aqui que ela colocou é de 9,77 horas. mesmo que seja uma situação fora do comum, se houver um desligamento, ela se compromete em um período abaixo de 10 horas fazer o restabelecimento da energia. Caso não seja feito o restabelecimento, há compensação com base nesse encargo que vocês viram aqui. Tudo bem, pessoal? Os quatro indicadores estão claros aí para vocês? Até a todo mundo. Muito bem, pessoal. Então, esses quatro indicadores, a concessionária precisa respeitar quando há transgressão, ela tem que fazer compensação e as multas por compensação dependendo da situação se ultrapassar o padrão mensal, ultrapassar trimestral ou anual, essas multas podem atingir valores de 30 a 120 vezes o valor do encargo que está sendo cobrado pelo uso do sistema de distribuição. Esses referenciais são estabelecidos na própria norma da ANEL. O procedimento da ANEL que estabelece lá a formulinha, o critério para fazer o cálculo dessas compensações caso a concessionária não atenda algum desses requisitos que estão declarados na própria conta de energia. Tudo bem? Então, pessoal, se vocês entenderam esses quatro, nós vamos aqui, eu vou explicar para vocês agora, reexplicar aqui os dois indicadores que são os DRP e o DRC. Esses indicadores aqui, eles descrevem a transgressão relativa da transgressão da tensão nos níveis precários ou no nível crítico. Então, o que acontece? Os indicadores que nós vimos aqui estão falando de interrupção do fornecimento. Então, houve desligamento ou não. Ok? Já existem outros dois indicadores que são esses aqui, DRPs e DRC, que indicam o quê? A qualidade da tensão em regime permanente. Então, não estou falando de desligamento agora. Estou falando do fornecimento da tensão e ela tem que manter um padrão de qualidade ao longo do tempo. Esse padrão de qualidade tem que ficar dentro de uma faixa em função da tensão que você contratou. Então, se você contratou 220 volts, ela tem que permanecer em 220. Pode oscilar um pouquinho para cima, oscilar um pouquinho para baixo, mas existem limites de desvios em relação à tensão contratada. Ok? E quando essa tensão começa a desviar, existe uma faixa que permanece e ela é considerada adequada. Se ela começa a se desviar muito, ela passa por um nível de tensão que a gente classifica como precária e se continua desviando ainda mais do valor de referência, ela chega em valores que a gente considera como fornecimento crítico. Ok? Então, a classificação, vocês lembram que a gente classifica em três categorias, essa tensão, que ela pode ser adequada, está tudo ok, esse é o que se espera. Se ela começa a desviar muito dos valores da faixa, ela passa por uma situação de precariedade e a pior situação é crítica. Então, para poder indicar se a concessionária está com o fornecimento adequado, precário ou crítico, existem dois indicadores que são monitorados, esses indicadores são alcançados a partir do monitoramento da tensão em regime permanente. Então, existem medidores instalados nos pontos de entrega ao consumidor, esses medidores são lacrados e seguem procedimentos específicos de leitura e esses medidores vão medindo a tensão nos pontos de entrega em regime permanente, vão coletando isso e levantando esses indicadores DRP e DRC. Então, o que é o DRP? Imagine o seguinte, se eu tenho a tensão em regime permanente, imagine que a tensão está dentro dos padrões adequados e em determinado momento, por alguma flutuação da rede, essa tensão pode oscilar um pouquinho para cima e depois retornar ou vai para baixo e retorna. Está certo? Então, se ela for rapidamente para cima e volta, muitas vezes não tem impacto para o consumidor. Então, existem um limite de duração onde a tensão pode permanecer em níveis precários ou ela pode permanecer em nível crítico. Existe uma duração limite e essa duração limite é estabelecida por esses indicadores DRPs e DRCs. o que é o DRP e a duração relativa da transgressão da tensão precária. Então, quanto que eu transgredi em termos de duração da tensão precária? Então, a tensão ficou no nível precário, mas quanto tempo? Existe um limite desse tempo. A tensão ficou no nível crítico, mas quanto tempo? Existe a duração relativa da transgressão dessa tensão crítica. Então, esses limites de duração são estabelecidos por esses indicadores DRP e DRC. Qual que é o limite percentual do indicador DRP, ou seja, da duração no nível precário? O limite é de 3%. Isso é estabelecido pela norma, tá certo, pessoal? Não é valor que é estabelecido pela concessionária ou pelo professor, não. 3%, a própria norma estabelece que a duração relativa da transgressão para nível precário é de 3%. E no nível crítico, o nome já diz, né, pessoal? É crítico, então crítico não pode dar muito limite, não. Então, para precário o limite é 3%, e para o crítico o limite é de 0,5%, ou seja, 0,5% é o limite da transgressão crítica, ok? Então, o DRC máximo, pessoal, é de 0,5% e o DRP máximo, que é a duração relativa da transgressão precária, é de 3%, ok? Então, como que se calcula esse indicador? Como é que a concessionária chega nesse indicador DRP e DRC? Simples, né, pessoal? É o seguinte, por procedimento, em uma janela de 10 minutos, pessoal, a cada janela de 10 minutos, esse é um procedimento de medição, o medidor da concessionária ela faz uma coleta de 1.008 medições, então, dentro de 10 minutos ela vai lá e faz 1.008 medições, isso dá uma medição a cada, aproximadamente a cada 0,59 segundos, o medidor vai lá e pega uma amostra de tensão, vai lá e medita tensão, a cada 0,59 segundos vai lá e mede a tensão, quanto é que está? Está 220? Está 220? Está 230? Está 231? Está ok. Ele vai medindo e armazenando esses valores. Depois que realiza 1.008 leituras na janela de 10 minutos, ele vai verificar o seguinte, dessas 1.008 leituras, quantas leituras estão no nível adequado? Se ele falar o seguinte, eu tenho 1.008 leituras no nível adequado, 1.008 no nível adequado significa que está tudo adequado, não sobrou nada para o precário e nem nada para o crítico, então tenho zero leituras do precário e zero leituras do crítico. O que é NLP? É número de leituras de tensões no nível precário e NLC é o número de leituras da tensão no nível crítico. Ok, pessoal? Então, se eu tenho, à medida que eu tenha leituras no nível precário, em relação ao total de leituras que é 1.008, eu começo a ter um percentual de duração da tensão no nível precário, ou seja, quanto mais você está medindo precário, significa que ele está mais tempo com tensão precária, por isso que é duração relativa da transgressão precária. Como o desejado é zero, então, significa que o número de leituras no precário tem que ser sempre próximo de zero. E a mesma questão no crítico. Tudo bem? Então, sempre que o medidor faz isso automaticamente, ele faz 1.008 leituras e classifica dessas 1.008 leituras quais são os níveis de tensão que estão na classificação adequada, quais são precários e quais são críticas. Se eu tenho o precário e eu tenho tensão crítica, ele coloca aqui o total de leituras, divide por 1.008 e tem um percentual DRP. Vê o número de leituras no crítico, divide por 1.008 e tem um percentual do DRC. Ok? Se eu tenho os dois percentuais, automaticamente a concessionária aplica essa fórmula de compensação pelo serviço inadequado. Essa expressão aqui, pessoal, é procedimento da norma. da norma. Então, a norma aplica diretamente essa formulinha para calcular o valor da compensação se eu tiver transgressão precária e transgressão crítica. Ok? Nessa expressão, o que é o DRPM? Isso aqui é o limite da duração da transgressão precária. A duração precária, o indicador precário máximo, lembra que o limite é 3%. Tá certo? Então, isso aqui é 3. Ok? Esse aqui é a duração, o indicador máximo de transgressão crítica. Então, esse aqui, quanto que era? Era meio por cento. Tá certo? Aqui tá... Escrever com o mouse aqui fica ruim. Então, aqui 1 dividido por 2 é 0,5%. É o limite aqui máximo. Ok? Então, se eu não tenho nenhuma transgressão crítica, essa parte da expressão é zero. se eu não tenho nenhuma transgressão precária, que é o DRP, essa parte também da expressão fica zero. Então, não tenho nada para compensar. Se eu só tenho transgressão precária, eu só vou considerar essa parte da expressão. Desde que o DRP seja acima de 3%. Aí eu considero essa expressão. E se eu tenho o DRC, eu vou verificar se ele está acima de 0,5%. Se está acima de 0,5%, eu considero essa parte da expressão. Se eu tenho os dois, eu vou usar essa parte aqui mais a outra, somo e multiplico por esse K3. O que é o K3? K3 é o valor do encargo do uso do sistema. Então, eu tendo as transgressões precárias e críticas, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor percentual que eu vou ter que aplicar em cima do encargo de uso do sistema de distribuição e com isso vai chegar no valor de compensação por ter transgredido para a tensão no nível precário ou para a transgressão no nível crítico. Ok? Então, DRP e DRC são indicadores de qualidade que monitoram a qualidade da tensão em regime permanente. É do nível de tensão, se ela está na faixa adequada ou se ela desviou muito para cima ou muito para baixo, mas isso em regime permanente. Ela pode até oscilar um pouquinho, ficou um tempo e voltou. Se não transgrediu esses percentuais, a concessionária não precisa compensar nada. Mas se ela ultrapassou, ficou muito tempo com uma tensão precária ou muito tempo com a transgressão crítica, proporcionalmente a esse excedente do limite, ela vai ter que compensar o consumidor de forma financeira. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor? Ok. Pessoal, se vocês entenderam direitinho, eu vou fazer com vocês, passo a passo, um exercício aqui, que é esse exercício 2, ok? Só esse exercício 2, rapidinho aqui. Esse aqui, tá? Eu vou fazer esse daqui com vocês. E esse exercício resolvido eu já deixei disponível lá no Teams, ali no material de apoio, material de aula. É só entrar lá na parte de continuidade, né, da atenção. Vocês vão ver que tem o exercício resolvido, que é esse que eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês podem depois ir lá e simular, refazer o exercício pra ver se chega nos mesmos resultados e tal, e depois aplicar nos demais. O detalhe, pessoal, que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, né? Vocês entenderam os indicadores de continuidade e interrupção. Eu tô falando agora do indicador da qualidade da atenção em regime permanente, né? Se ela tá precária, crítica e tal. Isso é pra vocês entenderem o conceito, tá? Então, nós vamos fazer um passo a passo aqui pra vocês entenderem como é que é feito ali o procedimento, né? Entender o lado da concessionária, da fiscalização e tudo mais. Porém, saibam que isso é feito de forma automática pelos instrumentos, ok? Então, você tem lá o sistema de medição que ele já mede, já gera os indicadores e esses indicadores entram nos sistemas da concessionária pra fazer automaticamente a compensação pro consumidor ou incentivado por reclamação ou incentivado muitas vezes pela própria auditoria da concessionária, monitoramento que ela obrigatoriamente ela precisa fazer esse ressarcimento, tá? Depois vocês vão falar poxa, mas não há possibilidade dela verificar e não ressarcir? Não, porque existe a fiscalização do próprio operador nacional do sistema e caso haja alguma identificação de não ressarcimento por um serviço mal prestado, ela tem que fazer esse ressarcimento em valores a mais, em valores com aplicação de multas e tudo mais, tá ok? Então, todas essas concessões que são estabelecidas para que essas empresas possam operar, elas seguem regras que são bastante pontuais e rigorosas para que o fornecimento seja um fornecimento de boa qualidade, ok? Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, que é o exercício 2. No exercício 2, nós estamos considerando que o encargo do uso do sistema de distribuição é de R$ 7.289,84, ok, pessoal? Esse é o encargo. Eu tenho que a tensão contratada é de 13.200 volts, tá? Então, a minha referência é 13.2 KV, ou seja, a tensão tem que estar em 13.2, se ela começar a ir para cima ou para baixo, significa que ela começa a ter alguns desvios que a gente tem que classificar como adequado, precário ou crítico. E aqui, onde está NLP, significa número de leituras no ponto de medição. Eu não sei se essa leitura é precária, crítica ou adequada, tá, pessoal? Mas aqui são só exemplos dizendo, o medidor foi lá numa janela de 10 minutos, então, na janela de 10 minutos, se vocês somarem aqui, eu tenho as 1.008 leituras, ok? Dessas 1.008 leituras, 35 leituras foram 11.780 volts, 90 leituras 12.250 volts, 48 leituras 11.950, 704 leituras 13.280, 131 leituras 13.140 volts. Então, eu tenho aqui o número de leituras em cada uma das tensões medidas, né? Então, o que a gente precisa identificar? Qual é o total de leituras, né, dessas leituras que foram feitas, qual é o total de leituras que eu tenho em tensão no nível adequado, qual o total de leituras que eu tenho no nível de tensão precário, e qual o total de leituras que eu tenho no nível de tensão crítica, ok? Então, eu vou abrir aqui para vocês essas informações que estão no slide, eu vou transcrever aqui para o PDF que nós estamos mostrando aqui, ok? Então, reparem que aquelas leituras, aquelas leituras que estavam indicadas, né, então, reparem que eu tenho 35 leituras, 90, 48, 704, 131 leituras, estão indicadas aqui os valores de tensão para 13.200 volts, tudo bem? Pessoal, todo mundo está enxergando essa tela do PDF? Sim, muito bem. Pessoal, então, vamos lá, para 13.200 volts, né, do lado direito, eu estou apresentando aqui do lado direito as faixas de tensão para cada uma dessas classificações, pessoal, essa faixa, lembram, isso está estabelecido na norma, tá ok, pessoal? A norma, né, estabelece a faixa de tensão que você pode oscilar dentro do nível de tensão contratada, então, em 13.200 volts, a tensão, ela permanece no nível adequado desde que ela varie de 13.200 até o máximo de 13.860 ou para baixo até o limite de 12.276 volts, então, se ela ficar oscilando dentro dessa faixa, eu considero que o meu fornecimento está adequado, ok? Por outro lado, se ela estiver abaixo de 12.276 até o limite de 11.880, nessa faixa aqui, ela está sendo considerada precária, ou, se ela estiver acima de 13.860 ou abaixo de 11.880, ela já é considerada crítica, ok? E aqui é o meu encargo do sistema de distribuição. Se nós analisarmos essas faixas aqui e compararmos com as tensões que foram lidas, as leituras do medidor, então, reparem, 35 leituras em 11.780 volts, 11.780 volts, se nós analisarmos essas três faixas aqui, 11.780 é o quê? Adequada, precária ou crítica? 11.780 volts. Muito bem, pessoal. Assim, se nós considerarmos 11.780 volts, se nós tivermos que classificar essa tensão em adequada, precária ou crítica, é só pegar esse valor e comparar com uma dessas faixas. Então, 11.780 é igual a adequada, precária ou crítica? Crítica. Crítica, muito bem. Por isso, pessoal, que tem um Czinho aqui do lado, 11.780 é crítica, porque está abaixo de 11.880. 90 leituras em 12.250 volts. 12.250, se vocês olharem as faixas, 12.250 está entre 11.880 e 12.276. Então, ela está por aqui. Então, 90 leituras no nível precário. Eu tive 48 leituras em 11.950. 11.950, o que é? Adequado, precário ou crítico? 11.950 é? 11.950 é precário. Muito bem, pessoal, né? 704 leituras em 13.280 volts. 13.280 é quase 13.200, né? Olha, ela está bem tranquila dentro da faixa adequada. E 131 leituras em 13.140 volts. 13.140 também está dentro dessa faixa aqui. Então, coloquei um Azinho de adequado. Então, reparem que aqui eu tenho as classificações para as 1.008 leituras que foram feitas em uma janela de 10 minutos. E como eu tive medições de tensão que foram classificadas aqui como críticas e precárias, nós vamos identificar quais são os indicadores de DRP, que é a duração relativa de transgressão precária, e o DRC, que é o indicador de transgressão crítica, né? Então, como que a gente chega nos indicadores? O primeiro, que é o DRP, é a duração relativa de transgressão precária. Então, o que a gente faz? A gente soma o número de leituras cujas tensões foram classificadas como precárias, né? Então, nós tivemos o que? 90 leituras aqui no nível precário mais 48 leituras no nível precário. 90 mais 48 dá 138. Então, eu tive um total de 138 leituras de tensão no nível precário. Se eu pegar 138 e dividir por 1.008, quanto vale o DRP? O DRP é igual a 13,6 por cento. Então, reparem, pessoal, o indicador que nós chegamos aqui é de 13,6%. Qual que é o limite, o DRP máximo que a concessionária pode transgredir? Qual que é o DRP máximo estabelecido pela norma? Lembra que o DRP máximo é de 3%. Tudo bem, pessoal? Se eu tenho que o limite é 3% e o indicador apresentou 13,6%, o que vai acontecer? A concessionária tem que fazer o quê? Tem que fazer uma compensação ou não precisa fazer a compensação? Tem que compensar. Muito bem, tem que compensar. Então, naquela expressão, aquela fórmula grande lá, a gente já sabe que o DRP vai ter que ser considerado porque ultrapassou o limite de 3%. Ela ficou muito tempo com muitas leituras no nível de transgressão precária. E quanto mais deslocado estivesse o percentual, maior vai ser a penalização no sentido de compensar financeiramente o consumidor. Tudo bem? Então, achamos o DRP. Vamos achar o DRC. O DRC é só verificar o número de leituras no crítico. Então, se vocês olharem aqui, de todas as leituras, quantas nós tivemos aqui na situação crítica? Então, atenção, o número de leituras no crítico é igual a 35. Então, bastem lá embaixo. Já sei que o número de leituras no crítico é 35. Pego 35 e divido pelo total de leituras na janela de 10 minutos. Então, 35 dividido por 1.008, DRC igual a 0,034. Isso é igual a 3,4%. Então, 3,4%. Pessoal, qual é o limite de transgressão do crítico? Limite de transgressão do crítico é de 0,5%. Muito bem, 0,5%. Então, deixem guardadinho, pessoal. limite do crítico 0,5%. Limite do precário 3%. Houve transgressão nesse caso, houve transgressão do precário, transgrediu bastante aqui, e houve transgressão do crítico também. Então, a concessionária vai ter que compensar o consumidor pelas duas transgressões, tanto pelo precário quanto pelo crítico. Eu tenho 13,6% do precário e 3,4% do crítico. Ok? Então, tendo esses dois valores 13,6% e 3,4%, o que nós fazemos é aplicar essa expressãozinha aqui. É só aplicar essa expressão, onde DRP são aqueles 13,6% que a gente achou, menos o limite, que é de 3. O DRC são aqueles 3,4% que nós achamos, menos o limite, que é 0,5. Aí, eu já tenho essas duas partes da fórmula preenchida. O que é o K1 e o K2? K1 e K2 são constantes, pessoal, né? Então, isso também, essas constantes vêm da norma. K1 é igual a 3, é constante igual a 3, ou seja, se eu tenho DRP, houve transgressão precária, já uso K1 igual a 3. Quando a transgressão precária é igual a 0, essa parte da expressão é cancelada, K1 é igual a 0, ele deixa de existir. Então, como eu tenho transgressão precária, esse K1 é constante igual a 3. O que é o K2? O K2 que multiplica essa parte do crítico, ela pode ser igual a 7 ou 5. 7 é para unidades atendidas em baixa tensão, ou seja, quando eu tenho o consumidor em baixa tensão, está muito próximo de nós, consumidores convencionais, e 5 é para as unidades em alta tensão, então, quem tem um contrato consumidor grupo A. Então, K2 pode ser 7 ou 5. E o K3 é o valor do encargo direto, que aparece na conta referente ao mês que está sendo analisado. Então, se nós pegarmos os valores e aplicar nessa formulinha aqui direta, vai acontecer isso daqui. Qual que é o valor? Então, o DRP que é 13,6%, que a gente achou lá, o limite da transgressão precária, está aqui, o DRP é 13,6%, e ele vai aplicado aqui. Só tirar um pouquinho do zoom, já fica mais fácil para visualizar tudo. Então, olhem só, esses 13,6% está aqui na expressão, 13,6% menos o limite, que é 3, divide por 100. Esse 3 aqui é aquela constante, que é o K1 igual a 3. Então, 3 multiplica essa parte da expressão. Mais, 3,4 é o DRC, que é a transgressão do crítico. Então, transgrediu muito, 3,4% menos 0,5 é o limite, o limite de 0,5%. Divide por 100 vezes 5. Por que nós estamos com essa constante 5? K2 é igual a 5, porque nós estamos trabalhando com alta tensão. se fosse baixa tensão seria K2 igual a 7, mas aqui está igual a 5 porque é alta tensão. Então, tudo isso daqui, essa parte aqui, que o K2 igual a 5, está relacionado ao DRC, essa outra parcela aqui em relação ao DRP, somando tudo isso, eu vou ter o percentual aplicado no encargo de R$7.289,84. Então, esse aqui é o é o K3 da fórmula que é o encargo direto que a gente já tinha estabelecido lá no início, que é o R$7.289 é o encargo de uso do sistema de distribuição. Então, resolvendo essa primeira parte aqui do colchetes, vai ser igual a quanto? Isso aqui, 3,6 menos 3 dividido por 100 vezes 3 dá 0,318. Mais a segunda parte aqui, que é 3,4 menos meio dividido por 100 vezes 5 dá 0,145. Somando isso tudo vai dar 0,463. Então, 0,463, pessoal, o que quer dizer? Que é 46,3% do valor do encargo. Então, a minha concessionária vai ter que ressarcir para o consumidor 46,3% do encargo que ela cobrou no mês apurado, onde houve a transgressão. Nesse mês, o encargo foi de R$7.289,84 multiplicado por 0,463 vai dar um valor de R$3.375,19 que é o valor que a concessionária tem que ressarcir. como que ela vai ressarcir? Na conta do mês seguinte, ela vai ter que fazer um abatimento desse valor em relação ao total da conta ou do mês seguinte ou do outro mês. Ela tem um prazo de dois meses para fazer a compensação. Pessoal, até aí está claro em relação ao procedimento o que a gente explicou dos indicadores. Eu tenho aqueles que é de interrupção do fornecimento e esses dois últimos DRP e DRC que é em relação à transgressão da tensão em regime permanente. Então, ela tem que permanecer num nível de desvio. Se ela começa a desviar muito, ela vai para o nível precário, desvia ainda mais, vai para o crítico e se ela ficar muito tempo no precário ou no crítico, a concessionária faz o ressarcimento se ultrapassar aqueles percentuais que são estabelecidos pela norma. 3% do precário e 0,5% do crítico. Até aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, isso é informação que tem que ser assim por na tabela. Isso não decora, não tem jeito. isso, pessoal, muito bem, viu? O Bruno colocou, pessoal, não se assuste, não é para decorar nada, hein, pessoal? Não é para decorar fórmula, não é para decorar, Vocês têm que só entender, né? E qual que é o conceito? Bom, vocês sabem que a concessionária tem que entregar uma tensão de boa qualidade, que ela não pode se desviar em relação à tensão contratada. Se desviar muito, vocês sabem que, olha, eu classifico ela em três categorias, adequada, precária e crítica, é isso que vocês têm que saber, se ela começar a ficar muito tempo no precário ou no crítico, o que acontece? Vai ter um ressarcimento com base no quê? Com base no encargo do uso do sistema de distribuição, que é o que está lá na conta de energia, aquele EUSD, ok? Os indicadores, DIC, FIC, DIMIC, DICRI, você sabe, é duração das interrupções, dos desligamentos e frequência, quantas vezes esses desligamentos aconteceram. Se a concessionária começar a ter interrupções que ultrapassem os padrões de qualidade, quais são os padrões? Estão descritos na própria conta, vocês viram lá que na própria conta de energia, se nós analisarmos aqui do nosso padrão, deixa eu ver aqui, retornar, está aqui. Se nós visualizarmos aqui, já tem os padrões, então aqui, esse está zerado, eu tenho conta de dois meses, aqui é janeiro de 2017, dezembro de 2016, reparem aqui que em janeiro a concessionária acabou, houve um desligamento, olha só, todo mundo está vendo aqui, em janeiro de 2017, FIC, houve um desligamento, quanto tempo foi esse desligamento? Olha só, 0,25 horas, então 0,25 horas dá quantos minutos, pessoal? Vamos ver se o pessoal está bom aí, eu tive um, nessa conta aqui, nesse mês de janeiro de 2017, FIC, FIC o que que é? Quantas vezes ocorreram a interrupção? Ocorreu uma interrupção, um, está aqui apurado mensal, qual foi a duração? Aqui ele mostrou que a duração foi de 0,25 horas, 15 minutos, significa que foi uma interrupção de 15 minutos, muito bem, né, e esses 15 minutos foi a duração máxima, né, apurada aí, no, nesse mês de janeiro, ok? Então, aparece tudo aqui, pessoal, se esses valores apurados mensalmente, ultrapassarem os compromissados aqui pela concessionária, o que que vai acontecer? Ela tem que fazer um ressarcimento proporcional a esse valor do encargo que ela cobrou. Simples assim, pessoal, é isso que vocês têm que ter em mente, que vocês têm que compreender para poder entender como funciona a questão dos indicadores de qualidade, né, de que forma vocês podem, em determinada situação, formalizar a reclamação para trazer essas informações de como ocorreu ali, como está o padrão de fornecimento, para, caso ela tenha alguma falha dos indicadores de qualidade, fazer o ressarcimento motivado pela reclamação, tá ok? Então, aquela questão da transgressão precária ou crítica, a concessionária pode fazer por iniciativa própria, por fiscalização, ou caso o consumidor tenha uma determinada desconfiança do padrão de qualidade, muitas vezes o consumidor instala um analisador de redes e fica monitorando e percebe que o padrão de fornecimento está abaixo daquilo que é esperado, já pode formalizar uma reclamação com relatório e solicitar o ressarcimento com base na reclamação que foi feita, ok? Então, basicamente, em relação a indicadores de qualidade relacionados à continuidade do fornecimento da atenção, quando a gente fala de continuidade, quer dizer o quê? Desligamentos, houve interrupções, desligamentos do fornecimento de energia ou, em regime permanente, como é que está a flutuação dessa tensão, como que ela se comporta em torno da tensão contratada. Então, reparem aqui, vocês estão vendo essa imagem que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é a imagem da conta de energia. Então, reparem o seguinte, o nível de tensão contratado, 13.200 volts, ok? Qual que é o mínimo? Olha, a concessionária está declarando aqui, é o mínimo, 12.276, máximo, 13.860, né? Reparem, isso daqui parece familiar, né? Se nós olharmos lá, aquele exercício que nós fizemos para 13.2, olha só a faixa do adequado. 12.276, o mínimo, o máximo, 13.860. Exatamente os valores que estão declarados aqui na conta de energia, tá? Então, isso, pessoal, são indicadores de continuidade que aparecem na conta para que vocês possam interpretar, né? E acompanhar durante os diagnósticos aí de eficiência energética e qualidade de energia. Ok? Pessoal, dúvidas em relação ao que foi colocado até agora? Professor, isso, na verdade, é nível residencial, então? Pode ser tanto residencial como comercial, industrial, tá? independe aí da categoria do consumidor, tá? O que a gente separa aqui é se eu tenho um fornecimento, um contrato em alta tensão ou em baixa tensão. Em alta tensão tem um consumidor grupo A, baixa tensão consumidor grupo B, mas todos os consumidores, seja residencial, comercial, industrial, a concessionária, ela tem que assumir o compromisso de entregar uma atenção com boa qualidade seguindo esses indicadores que estão colocados aqui, tudo bem? Então, tanto faz ali a categoria do consumidor, se é residencial, se é pessoa jurídica ou se é pessoa física, ela precisa assumir esses padrões que estão estabelecidos, ok? Tá bom. Inclusive, nessa conta aqui, essa imagem é de uma conta de um consumidor grupo B, então vamos pensar aqui, nós mortais, que temos uma conta pequenininha, um valor mais baixo, reparem que aqui nós temos também os indicadores DIC, FIC, de MIC e DICRI com os padrões mensais, trimestrais e anuais, ok? E o que ela apurou no mês, viu que aqui nesse mês de junho de 2017, praticamente foi tudo zerado, ela não infringiu nenhum desses indicadores, ok? Pessoal, até aí, tudo bem? Sem problemas? Eu só não reparei isso na conta, mas tem essa informação que eu estou na conta? tem, tem sim, pessoal, se vocês buscarem a conta de energia de vocês ali, ela vai, ela tem, sim, tá? Estou com... praticamente agora nós estamos recebendo tudo de forma digital, não estou com nenhuma impressa aqui, mas esse daqui é um verso de uma das contas de energia, se vocês buscarem lá o envelope da conta, vocês vão reparar, se for uma conta de energia de um consumidor grupo A, vai estar essa informação, grupo A aparece dessa forma aqui, tá ok, pessoal? Essas aqui são imagens da conta de energia, tudo bem? Tudo que eu estou mostrando para vocês são dados reais, tudo bem, pessoal? Não é dado retirado de livros, nem da internet, nem nada, são dados de contas reais, e aqui é de consumidor grupo A, e esse aqui é de consumidor grupo B, é um consumidor residencial, tudo bem? Então, se vocês buscarem lá a conta de energia de vocês, dá uma olhadinha que vocês vão perceber esses indicadores aí. Até aí, tudo bem, pessoal? Entra com o exercício que nós fizemos, né? Então, foi esse de 13.200, os outros é a mesma coisa, o mesmo conceito, quem quiser tentar fazer, mas, vocês podem buscar esse exemplo número dois, tentar fazer aí por si, né? E verificar, comparar com os resultados que nós apresentamos no exercício resolvido que está disponível ali no TINTS, tudo bem? Então, pessoal, nós vamos só, para fechar, vou falar agora da sequência, né? Dos demais problemas em relação ao nível de tensão, né? Que seja os desligamentos ou as variações de curta duração. Quando eu falo de interrupção, a gente até sinalizou nos indicadores de continuidade, né? quando há a parada do fornecimento de energia, Então, fornecimento de tensão elétrica por um tempo acima de um minuto já é considerada um desligamento, né? Uma interrupção. E as causas das interrupções e dos desligamentos, eles podem ser causas das mais diversas, né? Mas, normalmente, quando você tem falha nos equipamentos, né? Seguido de desligamento dos circuitos alimentadores, isso acontece muitas vezes por uma falta, né? Quando a gente fala falta, tá relacionada com curtos circuitos, né? No sistema, que faz com que haja atuação dos dispositivos de proteção e aí, quando você tem um desligamento, o que acontece? As cargas que estão conectadas nesses pontos de alimentação, elas passam a ter, sofrer aí as consequências desses distúrbios, né? Então, interrupção é sempre que você tem qualquer tipo de evento que gere aí um desligamento, né? Uma interrupção do fornecimento de energia. Então, é intitulado como interrupção. E a ANEL, ela estabelece previamente os valores máximos que essas interrupções podem ocorrer. Então, aqui está o DINIC, lembra lá do DINIC, que é a duração máxima da interrupção contínua? E lembra que na conta de energia, pessoal, tem o compromisso da concessionária, tudo bem? Normalmente, o número que vocês vão encontrar na concessionária é um número mais rigoroso do que aquele que a própria ANEL estabelece. Por quê? Porque se ultrapassar esse valor da ANEL, aí a multa é ainda mais pesada, né? Então, quando você ultrapassa a questão dos limites dos padrões de qualidade, você tem uma compensação que deve ser feita para o consumidor. Mas se ultrapassar os limites estabelecidos pela própria ANEL, ela tem também que prestar conta para a agência, pagar multas altas por ter infringido o que ela estabelece como valores máximos. tal quê? Então, quando a gente analisa aqui alguns exemplos de unidades consumidoras, quando eu tenho área não urbana, ou seja, área rural com tensão abaixo de 1 KV, então nós temos aqui a baixa tensão, a duração máxima é de 16 horas. Se a área urbana, já o limite diminui, se a área urbana, você tem que retornar com o sistema mais rápido, então tem aqui 5 horas a menos, 11 horas. Se eu tenho áreas situadas, área urbana com tensão aqui nessa faixa entre 1 e 69 KV, o restabelecimento tem que ser feito mais cedo, então tem um limite de 9 horas. Se for área não urbana, esse padrão já é mais alto de tempo de duração, e se for acima de 69 KV, você tem a duração máxima de 4 horas. A Javessa quanto mais alto o nível de tensão, significa que você tem uma responsabilidade de manutenção de um conjunto de cargas muito maior quando você tem um sistema em baixa tensão. Então você vai aumentando a tensão, você tem mais clientes, mais consumidores pendurados nesses sistemas. Então quanto mais alta a tensão, essa situação do limite da duração máxima vai diminuindo. E essa duração máxima, pessoal, é importante considerar que as manutenções preventivas são contabilizadas. Então toda vez que parou um sistema para fazer manutenção, houve interrupções, então significa que vai contabilizar naquela duração da interrupção contínua. esses indicadores contemplam também as paradas para manutenção. Então não adianta a constitucional justificar, não, fez uma parada para manutenção preventiva, não vai contabilizar nos indicadores, contabiliza sim. Então ela deve respeitar, por isso muitas vezes a gente recebe lá os comunicados dizendo que, olha, vai ficar parado por um determinado tempo, enfim, e essa parada ela é contabilizada ali na conta. Por isso que vocês viram que uma das contas apareceu lá 15 minutos, foi alguma intervenção onde houve a necessidade de fazer um desligamento, uma determinada atividade e aí acaba sendo contabilizado. Então, muita atenção com as manutenções que são feitas aí pela concessionária para alterar, fazer alguma intervenção em sistemas de iluminação e tudo mais, sempre com aquela atenção de respeitar as normas regulamentadoras, NR35, que preza aí os aspectos de trabalho em altura, uso de cinto de segurança e tudo mais, tá certo? Então vocês estão vendo aí nas imagens que essas condições normalmente são respeitadas, ok? Pessoal, subtenção, agora nós vamos falar rapidamente para fechar de duas categorias de variações de tensão de curta duração, que a gente chama de VT-CDs, pessoal, variação de tensão de curta duração. Então lembra lá que quando a gente estava falando de continuidade era tensão em regime permanente. Então eram oscilações de tensão que elas teriam que permanecer em um determinado tempo, ok? Então por isso que tinha transgressão da tensão precária, transgressão do crítico, porque são avaliadas janelas de 10 minutos. Então são tensão em regime permanente. Aqui nós vamos falar de problemas de qualidade de energia em relação a variações de curta duração, porque essas variações também causam transtornos para o consumidor. Muitas vezes quando você tem uma flutuação da tensão para baixo de curta duração, pode acarretar em desligamento intempestivo, desligamento não previsto e aí isso gera muitas vezes a necessidade de fazer o restart da planta. Você tem que seguir um protocolo para retomar com o sistema de partida dos motores, acaba impactando em parada de produção, prejuízos, porque você tem muitas vezes dependendo do tempo de parada e dependendo do processo produtivo isso gera prejuízos significativos para a operação. Então essas variações de tensão de contiduração são críticas, porque em alguns casos ela causa parados de produção e prejuízos pela operação T ficar no determinado tempo parado e em outros casos elas causam inclusive prejuízos de danos nos sistemas eletroeletrônicos que controlam e acionam esses sistemas automatizados. Está certo? Então essas variações de tensão de curta duração são problemas de qualidade de energia e que acabam muitas vezes acarretando em problemas para o consumidor também. Então o que são os VTCDs são variações de tensão de curta duração. E quando a gente fala de variação de curta duração pessoal é feita uma classificação em duas categorias que a gente chama de momentâneo e temporário mas sempre guardem que toda variação de curta duração é uma variação que ocorre dentro de uma janela de um minuto. Então vai de zero a um minuto. Zero a um minuto é o que? Uma variação de curta duração. Dentro dessa janela de um minuto divide-se entre momentâneo e temporário. Então para vocês o que é momentâneo? Momentâneo é de três segundos para baixo. Momentâneo é muito rápido. E de três segundos até um minuto a gente considera temporário. Mas tudo isso dentro da janela de um minuto é variação de curta duração. Então momentâneo é de três segundos para baixo e três segundos para cima é temporário. Para guardar o M vem antes do T. M vem antes do T então M é momentâneo três segundos para baixo e depois temporário três segundos até um minuto. Ok? E quando a gente tem essas variações dentro dessas faixas de tempo pessoal quando eu tenho uma variação de tensão para baixo a gente chama de afundamento afundamento a tensão foi para o nível de subtenção um afundamento momentâneo ou um afundamento temporário de tensão ela é uma subtenção que pode causar problemas para a operação esses afundamentos são chamados também como em inglês com o termo segue voltage segue voltage segue significa afundamento de tensão segue é um termo em inglês que é largamente conhecido para falar desses fenômenos de curta duração então quando você tem um problema de segue isso segue em inglês quer dizer eu tive um afundamento de tensão então você partiu um motor de grande porte teve aquela oscilação no sistema de iluminação as cargas ficaram ali flutuando às vezes até a gente acaba presenciando isso nas residências a tensão ela cai o nível de iluminamento ele oscila você percebe que as cargas começam a querer desligar o estabilizador começa a atuar chaveando internamente as compensações de tensão ali você está tendo um problema de flutuação com um voltage segue segue você teve uma oscilação de curta duração onde a tensão ela foi para um valor abaixo da tensão contratada do valor da tensão nominal então quando você tem essa oscilação temporária com a tensão para baixo você teve uma variação de tensão de curta duração um voltage segue o que é um problema de segue segue é afundamento temporário de tensão então aqui eu tenho as classificações para que vocês possam entender a faixa de tensão adequada então ela tem que estar de 90% da tensão nominal para cima aqui então eu tenho que a minha tensão está adequada quando ela cai abaixo de 90% da tensão até o limite de 10% da tensão toda essa faixa aqui em amarelo eu estou dentro de uma faixa de afundamento ou seja voltage segue então se eu tiver nesse nível de tensão entre 10% e 90% da tensão nominal dentro dessa janela de um minuto eu tenho um afundamento de tensão se eu estou dentro dessa janela de um minuto com uma tensão bem baixa aqui em 10% abaixo de 10% da tensão nominal eu chamo de uma interrupção momentânea ou temporária de tensão classifico como interrupção não é um desligamento está certo pessoal desligamento nós vimos lá que é um desligamento ele quer dizer acima de um minuto houve interrupção interrupção do fornecimento de energia está certo aqui eu tive uma oscilação dentro desse período de janela temporária de um minuto para baixo onde a tensão ficou muito baixa e quando ela está abaixo de 10% eu estou no nível classificado como interrupção temporária e se eu tiver entre 10% e 90% eu estou no nível considerado como voltage segue ou como afundamento temporário de tensão e aqui eu tenho as classificações pessoal a interrupção momentânea e temporária momentânea é inferior a 3 segundos onde a interrupção é de 10% menor menos que 10% da tensão nominal então a opção temporária é menos de 10% da tensão nominal também porém entre 3 segundos e 1 minuto e o afundamento é entre 10% e 90% da tensão naquela faixa momentânea de 3 segundos para baixo temporário entre 3 segundos e 1 minuto ok então aqui está praticamente no gráfico a indicação que eu tenho nesse momento aqui que a tensão está vindo aqui direitinho está adequada está certo pessoal nesse instante aqui eu tive um afundamento momentâneo porque foi o que rápido afundou ficou dentro da faixa amarela e voltou eu tive um afundamento momentâneo depois eu venho aqui com a tensão adequada e aqui houve uma nova queda então nessa nova queda eu tenho um afundamento temporário ficou mais aí de 3 segundos eu tive um afundamento temporário depois a tensão voltou numa situação normal e aí aqui ela caiu de novo e caiu bem abaixo de 10% e voltou rapidamente então aqui eu tive uma interrupção momentânea então houve deu até aquela apagada mas já voltou foi menos que 3 segundos uma interrupção momentânea e aí se eu tive uma interrupção a tensão ficou bem baixa aqui abaixo de 10% e ficou um tempo acima de 3 segundos eu tive uma interrupção temporária e depois a tensão voltou a situação adequada ok pessoal afundamento temporário de tensão variação de tensão curta de tensão se é para baixo é chamado de voltage segue e volta de segue esse afundamento são oscilações de curta duração que ficam abaixo da tensão nominal entre 90% e 10% e sempre dentro de uma janela de 1 minuto se é dentro da janela de 1 minuto é uma variação de curta duração e se é para baixo ela pode ser um segue entre 90% e 10% da tensão nominal e se for abaixo de 10% da tensão nominal é uma interrupção também temporária pessoal até aí tudo bem conseguiram entender fácil a compreensão desse indicador e esse é um fenômeno extremamente comum pessoal e é uma das situações que causam sérios problemas de qualidade de energia no segmento industrial é muito comum você ter problemas de afundamento o que causa afundamento partida de motores de grande porte partida de cargas de potência elevada isso faz com que a rede tenha uma flutuação da tensão para baixo por conta da grande quantidade de energia que está sendo solicitada na partida de um motor de grande porte e aí o sistema não tem condições de fornecer energia em quantidade suficiente acaba havendo uma oscilação para baixo um afundamento temporário de tensão e às vezes esses afundamentos geram desligamentos indesejados em outras cargas que estejam conectadas no mesmo ponto de alimentação ok até aí pessoal tranquilos tranquilo professor tranquilo professor tranquilo professor muito bem pessoal muito bem então só fechando como nós falamos de variação de tensão de curta duração para baixo para baixo é afundamento volta de segue ou interrupção e agora nós vamos falar dos picos de tensão que é o contrário é uma variação de curta duração só que para cima quando eu tenho um valor acima de 10% acima da tensão nominal então segue o mesmo conceito que o temporário é entre 3 segundos e 1 minuto mesmo dentro da janela de 1 minuto e o momentâneo de 3 segundos para baixo quando eu falo de 3 segundos para baixo ele coloca aqui o limite de um ciclo um ciclo é praticamente apenas um ciclo da senoide um ciclo da senoide em 60 Hz é 16,6 milissegundos ok então praticamente é um período em relação a 60 Hz e aqui o pico de tensão quando você tem uma sobretensão um pico de tensão temporário em inglês é chamado de voltage swell tudo bem pessoal? enquanto voltage segue segue é afundamento swell é elevação temporária da tensão então quando você tem uma elevação temporária da tensão você tem um fenômeno de voltage swell swell elevação temporária segue afundamento temporária ok guardem esses termos porque isso no dia a dia quando se fala da questão da qualidade de energia flutuação da tensão de curta duração são fenômenos comuns quando você tem oscilação para cima de curta duração a gente chama de swell variação para baixo de curta duração o que é curta duração pessoal? dentro da janela de um minuto para baixo é voltage segue segue afundamento swell elevação então aqui o próprio procedimento é a resolução 505 da ANEL então segue os procedimentos de monitoramento e as variações de tensão de curta duração para elevação momentânea então eu tenho sempre que for uma elevação superior a 10% da tensão nominal então passou de 10% da tensão nominal já tem um problema de swell e aí os tempos momentânea 3 segundos para baixo temporário entre 3 segundos e 1 minuto então aqui se nós formos considerar aqui as faixas de sobretensão então nós temos aqui toda a a a tensão aqui adequada na faixinha em azul tá certo pessoal? para baixo na linha amarela eu tenho o que a gente considera como afundamento de tensão afundamento tá no nível entre 0,9 90% da tensão nominal até 10% é a faixa de afundamento abaixo de 10% é interrupção temporária entre 10% e 90% é afundamento temporário ou ainda volta de segue ok na faixa azul entre 90% da tensão nominal até 10% da tensão nominal se tiver nessa faixa tá considerado adequado do ponto de vista das variações de curta duração e acima ultrapassou 10% eu já tenho o nível de swell e aí swell há problemas que muitas vezes você tem sobretensões causadas por partida de chaveamento de bancos de capacitores desligamento de cargas emitivas enfim você tem oscilações da tensão para cima quando você desliga uma carga relevante do sistema o seu sistema até fazer acomodação ali das manobras que são feitas manobras que são realizadas no sistema elétrico geram esses distúrbios seja segue que é afundamento seja swell elevação temporária ok então de hoje vocês podem sair com esses conceitos dizendo que variação de tensão de curta duração são sempre dentro de uma janela de um minuto se for oscilação para cima é voltage swell para baixo é voltage de tensão em inglês voltage e segue é afundamento swell elevação quando a gente fala dos indicadores de qualidade que estão lá na conta tem os indicadores de fornecimento que fala das interrupções quantos desligamentos aconteceram quanto tempo esse desligamento permaneceu se a concessionária transgredir os indicadores de qualidade ela tem que ressarcir esses aqui que nós estamos falando de variação de curta duração a concessionária não tem controle nisso não está relacionado a indicadores de qualidade do fornecimento porque essas variações são causadas pela operação do próprio consumidor são manobras geradas no sistema que geram esses impactos da tensão ou para cima ou para baixo então a própria manobra no sistema elétrico como um todo geram essas variações de tensão de curta duração ok bom o próximo tema é distorções harmônicas é o que nós comentamos que é o o assunto previsto já para a próxima aula tá certo então a gente já está dando aqui uma uma adiantada para você dizendo o que vai acontecer na próxima aula e depois já no mês de dezembro a gente entra falando das vantagens e das aplicações de inversões de frequência em sistemas de acionamento de velocidade variável para que a gente tenha aí um entendimento de como a gente economiza energia nessas aplicações ok pessoal bastante conteúdo ali nós fizemos um resgate da aula passada corrigimos fizemos o exercício resolvido esclarecemos um pouquinho mais sobre os indicadores de qualidade de energia que aparecem na conta de vocês falamos das variações de tensão de curta duração interrupções volta de segue e volta de swell que causam danos relevantes quando ocorrem no sistema elétrico e a partir da próxima aula a gente deve falar de harmônicas e transitórios rapidamente ok dúvidas em relação ao que foi colocado pessoal alguém quer fazer com comentário fique à vontade eu vou abrir espaço para vocês pergunto para o senhor mas não relacionado com essa matéria aí eu deu agora que eu vou me entender direitinho aí que se tratou o senhor tem algum curso eu sei que o senhor é do SENAI de eletrotécnica no SENAI que a gente pode fazer que vai nos ajudar aí a melhorar o nosso conhecimento na área técnica de máquinas elétricas e sistemas de fase o senhor pode indicar para a gente isso assim tem vários cursos não só são várias instituições que fornecem programas de formação inicial e continuada são várias você citou tem o próprio SENAI tem o Centro Paula Sousa tem outras instituições que o próprio Instituto Federal enfim o que eu recomendo são programas como vocês estão fazendo curso de longa duração que são os cursos técnicos está certo o caminho para fazer um aperfeiçoamento para reforçar aquilo que vocês aprenderam ao longo do curso técnico agora o que é interessante é fazer cursos de curta duração em assuntos de interesse de vocês então por exemplo como você citou você gostaria de fazer um aperfeiçoamento em máquinas elétricas entender a questão do sistema trifásico os acionamentos o que eu recomendo treinamentos na área de acionamentos comandos elétricos porque quando você vai fazer um treino de comandos elétricos você vai resgatar a parte de máquinas elétricas fazer o fechamento dos motores ver os sistemas de partida seja sistema de partida convencional seja com soft starter faz uma introdução aos inversores depois tem os programas que são os inversores de frequência esses cursos você pode encontrar em instituições educacionais como o Senai como o Paula Souza como inclusive também em fabricantes fornecedores desses produtos então a WEG por exemplo ela é conhecida por fornecer alguns treinamentos específicos nessas áreas de máquinas na área de sistemas de proteção que alguns inclusive são realizados lá em Jaraguá do Sul na própria planta da empresa então assim o que eu recomendo é uma participação em cursos de curta duração porque o que faz a diferença cada vez mais são esses cursos onde você vai aprender e tem a condição de aplicar na prática rapidamente por exemplo curso técnico vocês estão vendo que é um curso rápido vocês estão vendo uma série de conhecimentos dá uma habilitação para o exercício da profissão e vocês podem para cada um desses assuntos que vocês tenham mais interesse fazer um curso somente daquilo de curta duração tá muitos podem procurar curso de nível superior e tudo mais podem mas eu digo que para você pegar o assunto direto ao ponto para fazer uma aplicação esses cursos mais curtos de aperfeiçoamento especialização eles são mais aplicáveis ok então eu recomendaria isso comandos elétricos inversores de frequência aplicações de automação predial para vocês é bem interessante porque quando a gente fala do técnico de eletrotécnica ele vai fazer instalação elétrica e hoje na área da construção civil o comfort living o uso de dispositivos de automação sistemas de controle patrimonial então isso é praticamente tem muitas aplicações muitos componentes muitas soluções interessantes que vocês podem aprender podem fazer cursos específicos né e ingressar com a prestação de serviços ok ok professor a VEC ela fornece curso também de ingressores de frequência de motores tem tem sim tem vocês podem em algumas situações que assim ela possui um calendário de treinamentos mas as vezes as vezes ela fornece o treinamento vinculado ao fornecimento do equipamento então por exemplo as vezes você está trabalhando em uma empresa vai fazer a instalação de sistemas WEG e pode junto com o fornecimento do equipamento ela entrega o pacote de treinamento ou visitas técnicas que podem ser programadas na empresa treinamentos enfim tá eu tenho pra vocês deixa eu ver aqui se eu consigo localizar aqui acho que eu não estou com ele pronto aqui deixa eu ver aqui mostrar pra pra vocês aqui isso daqui não sei se vocês conseguem visualizar eu tenho um manual aqui da WEG é um guia de aplicação de inversores de frequência tá esse é um material original da WEG né e que tem inclusive teorias né de métodos de acionamento tal interessante isso aqui é um material deles vocês podem procurar na internet ver se tem o arquivo eletrônico vou inclusive fazer o contato com a empresa lá né mandar um e-mail dizer que vocês são alunos aí do curso de eletrotécnica se identifica aí como um aluno de centro paula souza pedindo material vendo a possibilidade de eles encaminharem que assim são guias de aplicação muito interessantes que tem aí a parte de dimensionamento né de você dimensionar filtros pra quando vai fazer a aplicação com inversores como é que você faz o dimensionamento dos motores ou dos inversores em função dos motores que você vai acionar então é bem interessante aqui esse é um um guia já que eu já tenho algum tempo né ele não é recente mas é é um material que eles costumam fornecer né quando você vai fazer algum treinamento né ou ou participar de algum programa do desse fabricante ok a gente então pessoal é assim sempre quando vocês falarem em treinamento em buscar se aperfeiçoar busquem cursos que tenham aplicação direta né seja num fabricante da tecnologia seja é instituições que forneçam esses programas já formatados né como você tem o próprio Senai o Paulo Açoso Instituto Federal né outras outras escolas inclusive dentro do estado de São Paulo não necessariamente Santos tem tem Cubatão tem Santo André tem em outras regiões aí também que possui essas unidades escolares e as empresas que costumam muitas vezes fornecer esse tipo de treinamento também tá ok Rubens mas é são sempre bem vindos esses tipos de cursos né onde você busca um aperfeiçoamento uma especialização em determinado assunto específico aí não não por isso né da WEG eu já fiz vários cursos deles né por isso que são de excelente qualidade ali são cursos rápidos né já cheguei tive a oportunidade de fazer não em Jaraguá do Sul mas eu fiz em São Paulo né tem uma unidade um escritório deles em São Paulo e na época eu fiz sobre acionamentos de velocidade variável inversores de frequência tive a oportunidade de fazer um outro momento na ECW né também uma uma gigante na área de acionamentos e motores elétricos então sobre inversores de frequência vetoriais lá na na unidade Guarulhos então assim é sempre importante havendo aí as oportunidades de buscar essas informações junto aos fabricantes ok muito bem pessoal alguém quer fazer alguma pergunta dúvidas está claro aí todas as informações que foram passadas está fácil está complicado dá para aplicar aí no dia a dia de vocês espero que vocês consigam aí estejam conseguindo compreender e fazer alguns vínculos para que vocês possam usar no dia a dia de vocês tudo bem quero fazer alguma pergunta professor tranquilo aí quanto a explicação eu queria só fazer um comentário com relação ao senhor falou aí sobre flutuação da tensão eu vejo isso corriqueiramente corriqueiramente que eu trabalho que eu trabalho na subestação do porto de santos e a podespa ela tem usina própria de itatinga devido a muitos circuitos indutivos quando eles desligam a tensão vai lá em cima e quando eu tenho também um problema de algum curto a tensão dá desse afundamento é muito corriqueiro isso eu vejo isso direto como acontece Exatamente o que causa são variações de curta duração e que você tem que estar isso são causados por manobras e manobras feitas muitas vezes de uma forma que acaba impactando aí no seu sistema então o que a gente costuma trabalhar com aplicações que você possa mitigar esses problemas de afundamento então por exemplo se a gente tem a percepção de que existe uma flutuação grande de tensão com uma frequência muito alta e isso está impactando a operação de algumas máquinas o que a gente precisa estudar de que forma essas manobras podem acontecer ou precisam acontecer ou se for o caso redimensionar alguns parte da infraestrutura para que a tensão não auxilie por exemplo vamos supor que eu tenha ocorrências de afundamento de tensão porque sempre eu estou partindo uma máquina de grande porte quando você parte uma máquina de grande porte e não tem jeito essa máquina vai precisar partir com certa frequência e aí você tem uma oscilação da tensão por que a tensão oscila? porque a sua capacidade de curto circuito a potência dos seus transformadores a seção a infraestrutura que você tem de cabeamento com a seção dos cabos muitas vezes uma seção justa o que vai acontecer? você tem uma capacidade de curto circuito mais baixa ou seja uma impedância mais alta quando você tem a demanda de muita energia de muita potência essa corrente circulando na infraestrutura gera uma queda de tensão na infraestrutura que faz com que a tensão resultante caia então se você tem transformadores de porte maior cabos de seção maior também uma infraestrutura com maior capacidade de potência de curto circuito mesmo que você parta uma carga de alta potência essa tensão não vai flutuar tanto porque você vai demandar muita energia mas o sistema está preparado para entregar energia para essa carga que solicitou muito e além disso continuar atendendo as outras cargas que estão nos arredores então dependendo da criticidade que você tem dessa oscilação de tensão você pode estudar as possibilidades de mitigar isso mexendo na infraestrutura redimensionando a infraestrutura ou alterando as condições de operação então por exemplo eu tenho um sistema eu estou partindo o motor direto e está afundando tensão estou tendo problema aqui com as outras caras o que eu posso fazer em vez de trabalhar com o sistema de partida direta eu aplico ali um acionamento com soft starter e aí com soft starter eu faço uma partida suave e aí essa máquina que gerava o impacto de afundamento de tensão passa a nos gerar mais entendeu então quando você tem esses problemas de qualidade de energia você pode estudar a sua infraestrutura e identificar ali quais maneiras você pode reduzir alterar a sua operação para reduzir esses impactos das variações de tensão de curta duração seja para cima ou para baixo como você mesmo falou ali das manobras e circuitos indutivos que geram os picos de tensão isso é normal mesmo e aí para você mitigar ou vai ter que ter dispositivos de proteção contra surto picos de tensão preparados para poder fazer trabalhar nessas condições que estão submetidas a essa instalação tudo bem? Obrigado aí professor isso ajudou até a gente até no nosso TCC outra coisa professor uma pergunta ligada a isso mas que por exemplo às vezes eu noto a gente nota por exemplo em alguns elevadores de prédio não sei se a capacidade do dimensionamento ali ou um motor muito sei lá com uma potência na partida de um elevador dá picos de tensão e vê lâmpada piscou oscilando vê sistema oscilando isso aí acontece em partida de elevador essa flutuação de tensão é devido a isso? Sim exatamente quando você tem a partida você tem o que acontece o acionamento de um motor está partindo com carga então dependendo das pessoas que estão no elevador nessa partida pode ter uma carga mais pesada ou mais leve dependendo da quantidade de pessoas e quem está dentro do elevador e aí nessa partida Francisco o que acontece se o seu sistema principalmente os sistemas mais antigos quando você tem os elevadores mais modernos a infraestrutura mais nova mais atualizada isso é mais difícil de acontecer provavelmente na maioria das vezes não acontece porque você tem um sistema controlado por inversores de frequência com uma partida uma aceleração suave e uma desaceleração suave também mas como você tem os sistemas mais antigos onde o sistema de partida já não trabalha com inversores você tem a partida desses motores na casa de máquinas e aí você tem a infraestrutura de alimentação partir uma carga que demanda alta potência demanda uma energia interessante faz com que haja flutuação de tensão na rede e aí você tem essa percepção através do circuito de iluminação e de outras cargas que estejam conectadas no mesmo circuito tá ok então é acontece sim mas isso é mitigado praticamente já não ocorre nos sistemas mais novos quando você entra em um elevador de uma construção recente uma construção nova você nem percebe que ele se mexe tá certo praticamente você aciona um andar lá daqui a pouco você chega e você fala pô mas ele saiu do lugar sim não só saiu como chegou rapidamente no destino porque existe ali todo um sistema de controle de aceleração desaceleração que não impacta a rede e consegue fazer um trabalho de excelente qualidade ele faz uma movimentação sem a percepção de quem está em cima da carga ali ou seja em cima de uma esteira ou de um equipamento de elevação de carga como é o caso desses sistemas de elevadores ok valeu professor obrigado pela explicação ok imagina pessoal então eu que agradeço a atenção de vocês tá certo pessoal não havendo mais dúvidas caso ninguém se manifeste ali eu quero já adiantar agradecer mais uma vez a atenção desejar para vocês uma boa semana aproveitem as agendas para conhecer os candidatos que é a direção da escola para que vocês possam votar com consciência tá certo e a gente nos veremos na próxima segunda-feira com a continuidade dos assuntos relacionados à qualidade de energia e os nossos temas de eficiência energética tá vendo dúvidas em relação que a gente tratou na aula de hoje podem trazer para que a gente discuta e possa chegar ao entendimento a compreensão daquilo que vocês estão estudando tá ok obrigado pela atenção pessoal desejo um bom descanso uma boa noite uma boa semana para todos beleza boa noite boa noite ok pessoal até mais bom descanso para vocês boa noite boa noite obrigado obrigado